No último episódio de Minecraft até zerar em 20 passos, Rony misteriosamente sumiu e foi parar em um mundo paralelo. Nossos participantes tiveram que agir simultaneamente separados, o que diminuiu a sua eficácia no cumprimento da missão. Rastro sozinho ficou matando Endermans para coletar Enderpros, porém a dificuldade foi muito grande e ele não conseguiu coletar todas para encontrar o Stronghold. Enquanto Rony, preso em um mundo desconhecido, teve que descobrir como sair daquele terrível pesadelo. Será que os nossos participantes vão conseguir todas Enderpros? Isso iremos descobrir no episódio de Minecraft até zerar em 20 passos. Vamos começar agora. Fala pessoal, sou o Gato Galáctico. E aqui é o Astro Galáctico. E hoje, eu e o Astro estamos continuando a série Minecraft até zerar em 20 passos. É isso aí. No último episódio a gente teve umas complicações bem chatas, né Rony? Pois é. Mas agora a gente vai mandar ver para cima desses Endermans. Por algum motivo a gente está sofrendo alguns ataques de bugs. Não sabemos exatamente o que é, mas a gente vai ficar ligado. E a gente já completou quase todos os 20 passos para zerar o jogo. Nesse exato momento estamos no 15º passo, que é coletar Enderpros para depois fazer os Eyes of Ender. Depois encontrar o Stronghold e finalmente matar o Ender Dragon. É, lembrando que a gente vai ter que conseguir uns equipamentos mais fortes, né? Para conseguir ganhar do Ender Dragon. Na verdade, Astro, eu estava até pensando em a gente matar o Ender Dragon com camas. Como assim com camas? É uma habilidade que os speedrunners fazem. É incrível, é muito legal. Olha só, Astro. Será que eu consigo? Vamos, 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 vamos. Aí, ele está de coleirinho. Aí, é nosso novo cãozinho! É! Não, deixa eu pensar num nome para ele. Ele tem cara de Fedidinho. Fedidinho é um ótimo nome. E ainda é uma homenagem ao nosso outro cão, o Fedidão. Agora temos você, Fedidinho. Estou tão feliz. Eu tenho certeza que ele é um primo distante do Fedidão. Olha só esse cheiro. Bom, vamos lá porque a gente precisa de uma área bem aberta para encontrar muitos Endermans. No deserto seria melhor, mas eu não encontro deserto nenhum por aqui. Vai ser bem difícil. Tem muitos biomas, mas nada é desértico. É, mas aqui está bem aberto. O que você acha? Eu acho que aqui a gente encontra vários Endermans sim, hein? Olha, aqui é um bom lugar, Rony. Que tal a gente montar uma mini base aqui? Uma mini base é uma boa ideia, Astro. E o Fedidinho está junto com a gente. Mas olha, o grande desafio agora está com a minha ousada. Todo mundo se inscrevendo aí embaixo no canal Gato Galáctico Games em 3, 2, 1... Agora, se você conseguiu se inscrever, não se esquece de comentar aqui embaixo. Sou o Miau! É isso aí. Bom, eu estou cortando lenha para fazer uma base pouco mais rápido. Astro, a gente precisa de carvão, cara. Será que você consegue pegar um carvão para a gente conseguir iluminação dentro da base? Relaxa que eu vou fazer uma cavernosa aqui. Sai daqui, Fedidinho. Ei, cuidado. Não bate nele, seu tonto. Ele está me atacando. Desculpa, Fedidinho. Ah, dá bife para ele. Dá bife para ele. Fedidinho, vem cá. Ele está me descendo a porrada. Calma, Fedidinho. Calma. Socorro, Rony. Quieto. Parado. Não é para atacar o gatinho feio aqui. É por isso que eu odeio o cachorro. Nenhum deles gosta de mim. É, mas eles me amam porque eu sou humano. Você é um gato. Faz todo sentido. Ele estava tentando entrar na minha caverna enquanto eu estava batendo com a pá. Gato tonto, você. Ok, Astro, é o seguinte. Eu já estou fazendo a nossa base. Pega aí carvão para a gente fazer muitas tochas, tá legal? É, eu vou tentar achar carvão, mas vai ser bem difícil. Se você encontrar uma montanhosa perto, a gente vai conseguir, cara. Seja breve, já está ficando noite. Tem uma montanhosa ali, ó. Vamos ver se ali tem carvão. Hum, não sei. Acho que aqui não vai ter. Será que você não consegue fazer nada que eu peço? Ah, desculpa, Rony. Eu estou tentando. Tentar não é o suficiente. Eu estou achando porquinhos aqui. Oba, boa. Traz carne também porque a gente vai precisar. Bom, a gente acabou de montar uma base provisória que, na verdade, é uma das nossas melhores bases. Bem melhor do que a gente estava até agora, cara. É, a gente mora numa montanha. É, né? Parece que a gente acabou de avançar do período paleolítico para o neolítico, cara. Então agora a gente tem casinhas, é. Estamos tecnológicos. O sol está se pondo, Astro. Você tem que pegar rápido aí qualquer coisa. Ah, Rony, eu tive uma breve ideia. Você tem madeira? Tenho sim. Quanto você precisa? Todas que você tem. Processa elas e traz elas aqui, na nossa moradia. Tá, calma aí, Astro. Rápido, Rony. A gente não tem esse tempo todo. Tá começando a ficar de noite. Fedidinho, hoje é o seu primeiro dia de missão. Tomara que não seja a sua primeira e última. Não fala isso, cara. Eu não aguento mais perder cães. É, o Fedidão tentou lutar contra monstros e acabou partindo. Eu acho melhor você deixar o Fedidinho aqui dentro da nossa casa. É, se ele não for comer você em vivo. Ah, não tenho medo desse cachorrinho aí. Sei, você fala isso agora, né? Mas depois eu quero só ver. Me dá madeira. Ó, pega aí. Astro, é melhor se preparar. Já tá de noite. E eu acho que os Endermen já vão começar a aparecer. Já tá vindo o Creeper, hein? Fedidinho, se prepara, hein? Eu vou liberar ele. Vê se ele não vai atacar você. Cuidado. Não vai, não vai. Agora a gente é amigo. A única coisa que você tem que cuidar é Creeper e esqueleto arqueiro. Ah, tem esqueleto na esquerda. Não vejo o Enderman. Droga, zumbizada, hein? Tá vindo uma leva de zumbis. Vai, 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 Fedidinho. Pega todos. Vai, Fedidinho. Cuidado pra não bater nele, hein? Cuidado pra não bater nele. A gente tá arrebentando tudo, cara. Boa. Toma comida, Fedidinho. Achei. Achei o Enderman no horizonte. Vou lá pegar ele. Boa. Eu tô indo logo atrás de você. Ai, ai, ai. Toma essa. Aí, aí, aí. Pra cima dele, Rony. Segura ele, segura ele. Pra cima dele. Mata, 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 mata. Eu tô segurando ele. Tô tomando o tiro do esqueleto. Sai. Pega ele. Tem muitos mobs, muitos mobs. Aí, Ender Pearl. Boa. Regenera, regenera, regenera. Rony, Rony. Tô tomando muito golpe. Cuidado, cuidado com esse zumbizinho aí. Zumbizinho. Cuidado. Não. Ah, droga. Fedidinho tá inteiro. Tá sim, eu tô dando comida pra ele. Regenera aí, bichão. Ah, eu tenho que regenerar também. Tá, você conseguiu Ender Pearl, né? Isso. Já tô indo atrás de outras. Tá. Ah, e um Creeper. Creeper, cuidado. Não deixa o Fedidinho chegar perto do Creeper. Os nossos cães sempre morrem pra Creeper. É horrível. Não. Não. Fedidinho, seu idiota. Toma comida, Fedidinho. É só falar. Cachorro bobo. Sai, sai, Creeper. Sai de perto do Fedidinho. Aqui, o Enderman. Boa, boa, boa. Toma essa. Ah, Rony. Pega ele, Fedidinho. Vai lá, vai lá. Isso. Acaba com ele. Aê. Ai. Caramba. Vai, ajuda a gente, Fedidinho. Não, não, não. Fedidinho, não. O esqueleto tá correndo do Fedidinho. Isso é demais. Pega ele. O Fedidinho gosta de osso, cara. Você sabe disso. É. O esqueleto pra ele é uma comida ambulante. Basicamente. Deve ser muito gostoso ser um cãozinho e ficar caçando esqueleto. Sai de perto do Fedidinho. Não, 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 não. Ah, Fedidinho. Ele tá correndo atrás do esqueleto. O esqueleto tá fugindo dele. Ah, sai daqui, Creeper. Sai de perto do Fedidinho. Tô longe, mas eu não tô encontrando nenhum Enderman. Ou é lá? É. Lá é Enderman. Ah, eu chamei dois. É dois, Astro. Eu vou pegar dois Endermen agora. Ai. Calma, calma, Rony. Eu não sei onde você tá. Hum, isso é um problema. Cadê você? Aqui. Rápido, me ajuda. Eu tô morrendo. Em que direção, Rony? Droga, 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 droga. Ah, eu tô te vendo. Calma, calma. Tô chegando. Caramba, 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 caramba. Tem muitos mobs. Vai. É a nossa chance. São dois, Rony. Pega eles. Pega eles. Eu vou morrer. Só corre. Corre e se regenera. Ai, droga. Ai, caramba. Foge, Rony, foge. Já fugi. Nossa, tem que regenerar. Caramba. Explodiu a base toda. Esse plano não tá funcionando. Eles estão os dois atrás de você. Bora, bora, bora. A gente consegue, Rony. A gente consegue. Aê, um foi. Sai daí, fedidinho. Toma, outra pérola. Boa, cara. Consegui. Aê. Boa, boa, boa. Aquele zumbi saiu voando. Que engraçado. Mais um Creeper. Sai daqui, Creeper. Não deixa ele estourar a base. Não deixa ele estourar a base. Já explodiram tudo. Eu tô reconstruindo. Vou trazer ele pra cima de mim. Ufa. Ah. Olha, a nossa base tá cada vez mais destruída. É, mas pelo menos tá inteira. É, a gente conseguiu duas Ender Pearl. Tô mó feliz, cara. É, já é um grande avanço. É, sim. Não vejo mais nenhum Enderman. Ah, o fedidinho tá chorando, cara. E ele tá machucado. Vou dar uma comidinha pra ele. Ah, nenhum Enderman. Tenta olhar pra distância, encontrar algum, olhar pros olhos dele que ele vem atacar você. O fedidinho tá logo atrás de você. Eu vou cuidar dele, cara. Precisamos de mais. Temos só duas Ender Pearls. Ah, é verdade. Tem um esqueleto aqui me atacando. Ah. Eu odeio Creeper demais, cara. Como é que só nasce esse bicho? Eu odeio mais esqueleto. Olha, tem golfinhos. Se tem golfinho, quer dizer que tem um shipwreck, cara. Rony, foco na missão. Eu acho que escutei um Enderman aqui. Toma. Tô lutando contra um esqueleto. Caramba, acabei de encontrar um bruxo. Vem cá, bruxão. Vou acabar com você. Toma, toma, toma. Ah, tem muitos monstros. Eu acho que não vou conseguir bater nesse Enderman. Toma essa. Vem pra cima, vem pra cima. Pega ele, fedidinho, vai lá. Pega ele. Aê, come ele inteiro. Ah, o esqueleto subiu em cima da aranha. Caramba, eu odeio quando isso acontece. Droga, droga, tô tomando muitos golpes. Eu tenho que me distanciar. Rony, cadê você? O Enderman sumiu. Calma que ele vai seguir você, cara. Se liga. Onde está o Enderman? Onde está o Enderman? Caramba, ele sumiu mesmo. E olha lá o esqueleto. Eu odeio o esqueleto. Vou acabar com ele, vai. Caramba, ele não toma knockback. Achei. Achei o quê? O Enderman. Desce a lenha nele. Toma. Ah, desculpa, fedidinho. Desculpa, foi sem querer. Cuidado. Boa. Boa. Aê, acabamos com ele. Fedidinho, vem aqui. Me desculpa, cara. Foi sem querer. Opa. Nossa, um tiro de surpresa, é? Eu vou te dar pancada de surpresa. Não vejo mais nenhum Enderman. Olha a golfinhada. Eu preciso pegar esses salmãozinhos aqui. Rony, tem um ali. Pega lá, Astro. Já vou lá. Peraí, um não. Dois. Me ajuda. Eu não vou conseguir combater sozinho. Toma, toma, toma. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Eita, caramba. Vem. Vou pegar esse aqui, hein. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Consegui a pérola. Boa, Astro. Eu vou te ajudar. Na verdade, eu vou pra cima dos esqueletos. Pra eles não te atrapalharem. Deixa o fedidinho matando o Ender. Ou não. É, driblado. Toma. Agora tem mais um aqui. Caramba, dei um combaço. Me ajuda, Rony, me ajuda, Rony. Toma. Adoro pôr o pérola, boa. Já era. Quase fui pra um esqueleto. Ah, ali atrás. Pega lá. Tem uns ali atrás. Eles estão gostando da nossa base. Ai, quase o Creeper explodiu. Vou olhar no olho dele. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Fedidinho, se prepara. Ah, maldito. Tomou dano do Creeper? Vai tomar dano do Creeper de novo. Vai. Boa. Caramba, o Fedidinho é épico demais. Ah, não dropou. Droga. Tem mais dois aqui. Eu já peguei um. Vai nesse, vai nesse que eu vou no outro. Vem, vem pra cima. Aê, consegui mais uma. Ah, que medo. Eu preciso comer algo, Astro. Eu tinha colocado pra cozinhar. Deixa eu ver se tem aqui. Oba, steak. Boa, boa, boa. Caramba, que missão difícil. Ah, isso tá complicado. Escutei barulho de Enderman. Escutou? Eu só de caveira. Eu usei a explosão do Creeper contra o zumbi. É, você mandou bem. Sai fora, zumbizada. Olha isso. No meio dessa grande batalha, uma galinha. Fazendo o que aqui, senhora galinha? É, Clotilde. Já era, eu matei ela. Olha, Rony, mais um. Ah, vem pra cima. Toma, toma. Sumiu, sumiu, sumiu. Cadê? Tem vários, cara. Eu tô vendo muitos. Vem pra cima, vem pra cima, bobalhão. Toma dano do Creeper. Toma, toma. Droga, ferrou. Rony. Aê, boa, consegui. Eu vou morrer. Eu vou morrer pro esqueleto arqueiro. Eu vou salvar você pra esse esqueleto aqui. Já tô vendo ele. Ai, meia vida. Caramba. Vai, se prepara, Astro. Você não pode cair, não, cara. Quase. Eu comecei a tomar dano do Enderman enquanto eu tomava tiro do esqueleto. Ai, isso não foi bom. Eita. Caramba, você que chamou ele? Eu vou dar bater nele, hein. Cuidado. Ai, tô tomando muito. Rony, eles tão me focando. Relaxa, Astro. A gente vai acabar com eles. Aê, mais uma pérola. Pega ele. Aê. Caramba, sete pérolas aqui. Manda sua, Astro. Deixa que eu cuido. Obrigado. Dez. A gente já pode zerar o jogo, cara. Boa, Rony. Ai, mandamos super bem. É. Uf, fiquei morrendo de medo. Eu também, cara. Vamos só pegar mais duas pérolas então, cara. Porque a noite já tá terminando. Rony, tem mais um perto da nossa base. E um aqui embaixo. Ah, droga, droga. Epa, Astro. Você tá assolando ele. Eu vou só assistir. Ah, não, 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 não. Ai, droga. Tomei dano de queda, mas não tem problema. Opa, encontrei um. Só a cabecinha dele. Cadê você? Aqui, olha só. E aí, Mestre, beleza? Se prepara. Ai, droga. Rony, Rony. Já era. Ah, não. Aê, droppou uma pérola. Não se preocupe, Astro. Você não vai morrer. Eita, eu encontrei ele, hein. Olha, só falta esse aqui, Astro. Eu já vou voltar pra base, tá? Segura aí. Aê, conseguimos. Doze. Boa. Astro, tô voltando pra base. A gente pode fazer os Blaze Powder. Vamos lá. Pega meus itens, por favor. Ah, eu não tenho tempo pra isso. Desculpa. Tá bom. Tem uma Ender Pearl aqui no nosso baú. Buu, tô aqui. Ah, andou rápido. Olha lá. Agora eu vou fazer os Eyes of Ender, Astro. Tá aqui, Astro. Doze. A gente pode fazer uma triangulação, encontrar o Stronghold e finalmente acabar com o Ender Dragon. E é isso aí, Rony. A gente só tem que encontrar agora, né? Que é a parte mais difícil. Sim. Mas a gente vai fazer isso no próximo episódio. Tá legal? Tá legal. Galera, completamos duas missões hoje. Coletar Ender Pearls e fazer os Eyes of Ender. Agora faltam três missões apenas. Astro, será que no próximo episódio a gente consegue zerar? Ah, eu não sei, Rony. Vai ser uma missão muito difícil. Com certeza a gente não vai conseguir fazer isso em um episódio. Mas eu espero que a gente mande super bem. Ué, eu acho que a gente vai mandar bem de qualquer forma, Astro. Vamos lá. É isso aí. Vamos nessa. Todo mundo se inscrevendo aí embaixo no canal em 3, 2, 1... Agora! Se você conseguiu se inscrever, não se esquece de comentar aqui embaixo. Hashtag SouMiau! É isso aí. Obrigado, galera. Até a próxima. É isso aí, pessoal.